Fala, Bafo Pude Cadê a dólar, meu irmão? Que dólar, seu nega arrombado? Aquela dólar que você me prometeu, meu irmão Barroso de dois contos Quando eu te prometi isso? Tá ficando doido aí, meu irmão? Tá ficando doido um caralho O quê, camarada? Você me prometeu a dólar na praça E agora tá vacilando? Eu vacilando? Tá sim, mas seu dia vai chegar Se posiciona, moia de miséria Um, dois Cris, vem cá, seu filha da puta Tá bom, miséria, vai lá, vai, vai Que miséria é isso aqui? Ele tá me devendo uma dólar Cadê o Barroso, maluco? Cadê meu cigarro? Eu não tô devendo nada, não Não, é o Fresca Você fumou? Fumei Então te lasca Eu sabia que ia rolar uma cobrança, seu arrombado Agora eles te roubaram Hahahaha Tô da favela Tô aqui Sabotagem Tem certos lugar Ligeiro criminalidade Eu tô de pé Tum Nariz com o pescoço Dá desgosto Porque aqui não tem... Obrigado.